Ué rapaziada, tudo beleza? Como prometido estou eu aqui Fazendo uma live aí, respondendo perguntas Explicando alguns assuntos que a galera pediu aí Então eu coloquei um... No meu stories, uma caixinha de perguntas lá Qualquer assunto que você quiser aprender, que eu aborde aqui É só, se você não inscreveu, é só ir lá no meu stories e perguntar, tá beleza? Eu vou respondendo a galera aqui, ensinando algumas coisas, tá bom? O que fazer depois das pentas? Então, creio eu que você já estudou um pouco de pentatônica Já tem um certo domínio, mas você quer ter uma maior abrangência aí de sonoridade, certo? E tá um pouco cansado talvez do som das 5 notas Então o próximo passo que eu recomendaria pra você é modos gregos, tá? Então pega os 7 desenhos, tá certo? Jônio... Jônico, Dório, Dório, Frígio, Lídio, Buxolídio Tá? Pega os 5 desenhos numa determinada tonalidade, tá? Decora eles E o que eu sempre recomendo, né? Pra qualquer estudo de improvisação é o seguinte Você decorar um monte de escala não vai resolver o seu problema Você vai suar uma coisa meio escala, não vai ser muito melódico, certo? Então procure sempre tirar músicas de gente que utiliza essas escalas Então se você vai estudar modos gregos, procura tirar alguns guitarristas que utilizam de modos gregos Então você pode, por exemplo, já que a gente tá falando de modos gregos Você pode pensar, por exemplo, o Juninho Afran É um cara que me influenciou muito, principalmente na época de adolescência E eu sei que ele usa muito a digitação de modos gregos O Paul Gilbert também usa bastante Então se você pegar as músicas desses caras Você vai ver alguns fraseados que eles têm usando modos gregos Então você pega essas frases e transporta pra sua improvisação Pega o desenho, o shape que ele usou ali E joga na sua improvisação, tá? Assim você vai aumentar o seu vocabulário Nunca pegue só a escala, tá, cara? O ideal é você pegar a repertório aplicando essas escalas, tá, beleza? Bom, e... Deixa eu ver agora o que eu faço aqui, como é que faz Primeira vez que eu faço a live assim Então eu não sei... Direitinho como é que mexe aqui Mas eu acho que tá aí, não Les Paul ou Extrato? Eu acho que eu prefiro Extrato Nunca, nunca tive a Les Paul A Les Paul foi a primeira guitarra que eu quis ter Quando eu era mais novo Mas hoje eu sinto falta de um Extrato, sabe? Tenho essa aqui que eu acho que dá conta Já tem um Rambok nela aqui Não sei se esse troço dele tá tampando Essa caixinha dele tá tampando, hein? Deixa eu baixar um pouquinho É, então essa aqui eu acho que ela já cumpri bem o papel do Rambok Não me sinto tanta falta de Les Paul Eu acho que a próxima guitarra que eu teria Era um Extrato mesmo Se eu penso em montar uma banda Cara, não tá fora dos planos não Eu penso sim em ter uma banda um dia Mas tem que ser algo profissional, sabe? Eu não gosto de perder tempo Nem perder dinheiro Então se for algo sério Com músico sério E gente que quer crescer Eu topo, entendeu? E algo que esteja mais ou menos dentro do meu estilo, né? Dentro do que eu gosto de fazer Mais aqui Esse aqui é bom Pra essa pergunta eu até fiz alguns esqueminhos aqui Pra... Eu queria saber de vocês aí Não sei se... Como é que tá a filmagem Fala aí galera Não lembro quando Mas foi algo bem esporádico E inclusive preciso voltar Sinto necessidade de voltar Vamos lá Síncope, contratempo, compasso simples e compasso composto É bastante coisa Mas vou tentar dar um resumo Olha só Primeiro o que que é o compasso Eu deixei aqui Espero pelo menos que vocês tenham uma ideia Mas você tem a fórmula de compasso Que sempre tem um número em cima e um número embaixo, tá? Então o número de cima Ele representa quantas notas tem no compasso, tá? Quantas notas Mas quais notas que ele tá se referindo Aí quem vai dizer é o denominador O número de baixo Então tipo assim Você tem o número lá Por exemplo, 4 por 4, né? O número de cima Vai falar quantas notas tem no compasso E o número de baixo Vai falar qual nota que vale um tempo Então no caso de 4 por 4 O número 4 de baixo Representa a semínima Que é essa figura aqui, ó Que é a bolinha fechada com o acho pra cima, tá bom? Essa aqui é a semínima Então quer dizer que ela vale um tempo Então toda vez que você tiver um metrônomo Por exemplo Vou até pegar ele aqui, ó Se você tiver esse metrônomo aí, por exemplo Cada clique desse é uma semínima Vale um tempo, tá? Se a gente fosse tocar uma semínima na guitarra Poderia ser algo assim E são os semínimas, tá bom? Então a gente tem um compasso de 4 semínimas Então vai ser, tipo assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso é um compasso simples, tá? De 4 por 4 O compasso simples São compassos que tem subdivisões binárias, tá? E seus múltiplos Então a gente pode ter, por exemplo Duas notas por tempo, né? Que seria colcheia Cada pulso você tem duas notas, duas colcheias, né? A gente pode ter quatro notas por tempo São sem colcheias Alguns conhecem aí que altera, né? Tipo assim, tercina, cestina Já ouviu falar essas coisas Isso são algumas alterações das notas Em um compasso simples, tá? Mas de forma natural Num compasso simples As notas têm durações binárias, tá? Têm subdivisões binárias De duas, quatro notas, oito notas Então, duas notas por tempo Vou de novo Duas notas por tempo Um, dois, um, dois, um Isso aqui seria colcheias Quatro notas Quatro notas por tempo São sem colcheias Tá? E assim vai Então o compasso simples A gente tem a subdivisão De múltiplos binários, tá joia? No compasso composto A gente tem subdivisões internais Então a cada pulso No compasso composto A gente vai ter múltiplos de três Então vai ser três notas por tempo Seis notas por tempo, tá? Então, por exemplo Em vez de ter duas notas por tempo aqui No compasso composto Tipo assim A gente teria três A gente pode usar o sofrido de taquite Que é um conacol Eu peguei aqui conacol Pode ser assim Então isso aqui é uma subdivisão De compasso internário Vamos dar alguns exemplos Talvez com mais fácil Se a gente tocar Highway to Hell Do ACDC Ela vai estar no compasso simples Porque a gente tem Subvisões binárias A subdivisão principal É de colcheia Ou seja, duas notas por tempo Então seria assim A nossa subdivisão é essa Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois A cada vez que bate o clique Eu tenho a subdivisão De duas notas De quatro notas E seus múltiplos No exemplo de compasso composto Eu teria Três notas por tempo Um estilo que usa muito Isso é o blues Então a gente tem algo assim Beleza? Então de forma A subdivisão natural De um compasso simples É binária E seus múltiplos E a subdivisão Natural de um compasso composto É ternária E seus múltiplos Então essa é a diferença Entre esses dois Agora síncope E síncope e contratempo Qual que é a diferença deles? São termos bem relacionados Com pouquinha de diferença Basicamente o seguinte Nos dois casos A gente vai dar ataques Fora do tempo forte Qual que é o tempo forte? É o tempo do clique Então se a gente tiver No compasso 4x4 Por exemplo No compasso simples Por exemplo assim Um, dois, um, dois O contratempo Seria a gente tocar A nota no tempo fraco Ou seja Num lugar onde não tem O clique do metrônomo Então a gente pode tocar No dois por exemplo Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Tá? Então isso aqui É um contratempo A síncope Ela é um prolongamento Do tempo fraco Até o forte Então ao invés de eu interromper a nota Eu vou prolongar ela Mas eu ataco ela no fraco Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Dois, dois, dois Inclusive tem uma música Que eu estou compondo Que eu postei no stories hoje Que a linha de baixo dela É sincopada Porque ela fica atacando No tempo fraco Ela foi inspirada no baião Que tem ataque sincopado Então é assim Não sei se dá para vocês perceberem Mas o ataque ele fica fora Então a nota sai Ela é atacada fora do clique Fora do tempo forte Tá certo? Então eu acho que isso resume bem Síncope, contratempo, compasso simples E compasso composto Espero que tenha entendido Tá bom? Se você chegou depois Eu vou deixar essa live disponível 24 horas para assistir com calma Esses assuntos aí De síncope, contratempo, compasso simples E composto Tem no meu curso Maestria em ritmo parte 1 Se você tiver interesse De se aprofundar nesse tópico Tem lá E tem uma porrada de exercícios a fazer Uma porrada de exemplos De cada um desses tópicos Cada tópico desse é um módulo Com várias horas de aula lá E você pode aprofundar bastante nisso E ser bem criativo Nesses tópicos aí Inclusive semana que vem Vou fazer uma promoção do meu curso Do Maestria em Ritmo 1 e 2 Uma promoção de aniversário Sábado que vem Sem sei se o outro vai ser É meu aniversário E em comemoração Eu vou dar o presente para vocês De dar um desconto aí Nos dois cursos, tá? Fazer uma promoção bem legal Em breve vou trazendo mais informações Me perguntaram aqui Se eu dou aula online Eu dou aula online sim Por Skype e Whatsapp Foi o Eder Frank que perguntou Se alguém quiser Pode me procurar no privado aqui Que eu explico direitinho Eu tenho um método um pouco diferente Que eu dou o nome de Mentoria e Ensino Que além de passar conteúdo Que normalmente todo mundo faz Eu tento dar um quê de mentoria No sentido de organizar os seus estudos Trabalhar com metas, objetivos Uma coisa nessa vibe assim Que são coisas que eu aplico para mim E que funcionam bastante Para você ter um melhor rendimento Nos seus estudos, tá? E aí eu te dou um... Por exemplo, todo mês que você cumprir suas metas As coisas que eu te passar Eu te dou um desconto no mês seguinte Como forma de recompensa Então tem uma sacada assim Que eu acho que é bem legal E motiva bastante você estar sempre estudando Tá? Beleza, deixa eu ver Estou lendo alguns comentários da galera aqui Tem um canal no YouTube sim, cara É Nery Franco Só procurar no YouTube lá Nery Franco Que você vai achar com facilidade Tem um bocado de viola lá já Cover e tudo mais Bom, vamos pegar outra pergunta aqui então Cara, guitarra headless Assim, eu não acho tão bonito não, sabe? Se eu fosse fazer uma guitarra para mim, por exemplo É... Eu faria com... Com a mão aqui Mas se alguém quiser me dar de presente Eu vou achar lindo demais, né? Por que não? Vou deixar salvo sim, mano Fala, Carcim, beleza? Vou deixar salvo sim 24 horas aqui E vai ficar disponível Para vocês assistirem Vamos lá Como improvisar nas pentas Bom, essa é uma pergunta bem abrangente Mas eu recomendo para você Um vídeo que inclusive está no YouTube Que está com o título assim Como resolver definitivamente o seu improviso Né? E lá eu comento A solução para você resolver Tipo assim Tudo Qualquer escala que você quiser aprender Sempre que você quiser melhorar a sua improvisação É aquilo lá que você tem que fazer Que é basicamente o seguinte Você tem que entender que música é uma linguagem E é que nem aprender inglês Para você aprender a falar inglês Você tem que ouvir muito inglês Depois que você escuta Você tem que estudar gramática Para você entender o que você está escutando E depois desse processo Você vai conseguir falar inglês E escrever No caso, falar inglês e escrever É a mesma coisa Que você improvisar, né? Traduzindo isso para a música O que seria? Você escuta muita música Muito repertório Você tira aquelas músicas Né? Tira elas Estuda gramática Que é o que? Você estudar harmonia Escala Arpejo Acordes Para você entender o que o cara fez no solo E aí você pega isso Né? Aquele solo Que o cara fez E transpõe Tenta imitar Na sua improvisação E você vai adquirindo o vocabulário dessa forma Então se você quer saber Como improvisar Na pentatônica Ou em qualquer escala É só você fazer esse processo De você Pegar muito repertório Que utiliza a pentatônica Você vai entender Onde é que o cara Usou Aquelas frases Na pentatônica E você tenta copiar Tá? Então isso inclusive Se aplica a modos gregos Que eu falei anteriormente Que um rapaz perguntou aí Então se aplica a tudo Tá beleza? Qualquer coisa de improvisação É isso aí Bom lá Mais perguntas Como e onde começar a estudar Empréstimo modal Cara Em breve Esse ano se der Eu ainda pretendo fazer um curso De harmonia modal Porque eu acho que ele Não é um assunto Tão bem Estruturado ainda Na internet Tipo assim Você não acha um material Só sobre isso Entendeu? Sobre harmonia modal E tal Mas o que eu recomendaria Pra você inicialmente É estudar o livro Do Ian Guest Tá? Ele tem um Harmonia 1, 2 e 3 O primeiro e o segundo É de harmonia funcional Tá? Sendo que o segundo Já tem um pouquinho De empréstimo modal E o terceiro Fala sobre modalismo Tá? Então lá vai ter De forma mais abrangente Esse assunto Tá? É E quanto mais você Eu acho que se você entender A harmonia tonal Primeiro Né? Harmonia funcional Preparação Resolução Eu acho que o modal Ele fica Mais fácil depois Entendeu? Porque o modal É você vai Meio que burlar Algumas regras De Da harmonia funcional De preparação Resolução Tudo mais Tá bom? Mais perguntas Essa aqui Um outro rapaz Perguntou também É Como segurar a paleta Corretamente Tenho dificuldade Em fazer grupos E frases rápidas Cara Não existe jeito certo Tá bom? É Eu acredito nisso Tem muita gente Que vende a ideia De se tem uma postura Correta E tudo mais Eu acho que faz algum sentido Pode te ajudar Mas uma 100% certa Eu não acredito que exista Porque cada guitarra Você toca de um jeito E tem muitos caras Sensacionais Super técnicos Com paletadas Totalmente diferentes Tá? Por exemplo O Marty Friedman Ele toca É Eu acho que ele toca assim Ele vira o dedão dele Pra cima Assim Se não me engano O Paul Gilbert Ele é mais pra baixo Tem aquele Michael Batchel Angelo Acho que é isso Que ele toca assim O Rafael Bittencourt Ele toca com o dedo Dois Assim O Matias Yai Klund Também toca assim Tá? Com esse dedo aqui Com um liberado Então assim Um jeito certo de segurar Cara Não tem Eu acho que você tem que É uma questão de treino De você insistir E achar a sua postura Tá? Então você vai treinando E vê de que forma Que você consegue segurar A paleta De forma mais rígida Outra coisa é o seguinte Talvez a paleta Que você está usando Ela pode estar agarrando Um pouco nas cordas Né? Eu não sei qual que você usa Mas eu gosto de usar Essa aqui Big Stub 3mm Quanto mais pontudo A paleta for Eu acho que é melhor Porque menos ela vai agarrar Na corda Entendeu? Então você pode experimentar Algumas paletas diferentes Para ver se isso pode resolver Seu problema também Tá? Então assim Não tem jeito certo Tá? O jeito que eu seguro Então É um pouquinho inclinado Para baixo Tá? E eu paleto Movimentando uma mistura De punho assim Punho e um pouquinho De dedo Tá bom? Mas jeito certo Não tem não Cara Tá? Treina bastante Que vai dar certo Confira nisso aí Tá? É assim que todo mundo consegue Aplicação da menor melódica E de minutos Como que eu penso? Cara Primeira aplicação disso aí Sim Ô Michael Te respondendo aí As lives vai ser toda segunda-feira Nove e meia Jantar com guitarra Pode ser Eu não janto Eu não janto nessa hora Mas Pode ser É um nome legal É Então é o seguinte Como é que eu penso isso daí? Menor melódica e de minutos É um Naturalmente É uma escala É uma sonoridade De preparação Tá? Você vai fazer uma tensão Para resolver em algum lugar Então por exemplo Se você estiver tocando em mi menor Pra você usar a menor melódica O jeito mais óbvio É você pegar O dominante O dominante se encontra No quinto grau Tá? Como é que você acha o quinto grau? Só a tônica É o mi Tá? O quinto grau Vai se pegar a quinta Do acorde aqui Ó Do seu tom Que no caso é a nota si Então esse si Vai dar origem A um acorde dominante Tá? Então você vai fazer Um acorde com sétima Maior com sétima Sobre essa quinta No caso é a nota si Então vai ser um si Dominante Um si com sétima Tá? Então é isso aqui É uma progressão simples Que dá para você usar Menor melódico Então o primeiro grau Tônica E o quinto grau Si com sétima Tá? Só que nesse si Você vai usar A escala de mi Menor melódico Tá? Se a gente fosse inserir Algumas extensões Nesse acorde aqui Para sugerir A menor melódico Eu poderia fazer isso aqui Isso aqui é um acorde Menor melódico Que sai da menor melódico Tá? Porque eu coloquei nele aqui Na extensão A bemol 13 Que é a terça menor do mi E essa aqui É a sexta maior De mi menor melódico Tá? Não sei se isso fica Um pouco complicado Mas o lance é o seguinte Você tem um primeiro grau menor Você pega um quinto grau Dominante E nesse acorde Você usa mi menor melódico E aí você resolve na tônica Que é o mi menor Tá bom? O mesmo vale para o diminuto A diferença é que o diminuto Você vai achar ele Um semitom antes da sua tônica Então seria um re sustenido Tensionou Resolveu Tensionou Resolveu Tá bom? Você pode usar o arpejo diminuto Aí é de boa Melhor Mais fácil Beleza? Então a primeira aplicação De diminuto E menor melódica É você Usar como tensão Para resolver na tônica Tá? No seu primeiro grau Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Cara Arpejo de Opa Arpejo de preparação É... Eu entenderia como acorde de preparação Porque o arpejo Nada mais é do que um acorde Tocado de forma melódica Então... É... Eu acho que é a mesma ideia Do que eu falei agora Tá? Você pode pensar Com preparação do mi menor Você pode pensar o quinto grau Tá? Que no caso do mi Vai ser um si com sétima Um diminuto Que vai ser o resto tenido Diminuto Tá joia? E aí você faz o arpejo De cada um Tá certo? No resto tenido Você faz o arpejo aqui E no caso do si Mesma coisa, né? Pronto? Tá? Aí é só arpejar o arcoate Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma Pergunta extra da galera aqui Então pessoal É o seguinte Live Vai ser... Eu quero fazer Toda segunda-feira Nove e meia Tá joia? Espero que vocês tenham Gostado desse modelo aí E... Mandei sugestões Tá joia? Então reforçando aí A semana que vem Eu vou fazer uma promoção Do meu curso Mais Stream Ritmo Tá? Vai ser bem legal Vai ser uma promoção Bem interessante Fiquem atentos aí É... E eu dou aulas online também Por Skype E Whatsapp Quem quiser É só me chamar no privado Tá? Manda mensagenzinha aqui Pra mim no Instagram Que eu explico pra você É... Como é que funciona Uma pergunta aqui Do Fred Haas O que eu acho De banda cover Se vale a pena Insistir Ou investir Cara Eu acho que Pode te dar um... Depende do que você quer Né? Se você quiser Dar uma... Fazer o seu nome Na cidade Né? Aparecer nas caixas de show É uma boa Né? Eu acho que é legal Eu acho que pra carreira Sólida assim De crescimento e tal Eu não acho que é o... Melhor de todos Mas... Mas com certeza É uma boa opção pra você Se expor, né? Na cidade Treinar em pé ou sentado? Os dois Em pé pro show E sentado Porque é mais confortável, né? Então eu acho que é isso Então pessoal Vou deixar É... Um salve pra São Bernardo Cara Eu moro no São Bernardo O meu baixo É o São Bernardo, né? Mas um abraço então A galera de São Bernardo O S. Rogers Então pessoal É isso aí A princípio Toda segunda-feira Nove e meia Eu vou fazer uma live dessas E sempre vou deixar As perguntas de manhã Vou mandar as perguntas Pra vocês de manhã Não precisa mandar a pergunta pra mim, né? E aí eu respondo aqui à noite Beleza? Então é isso aí É... Até a próxima então Obrigado por todos Que mandaram as perguntas aí Foi bem bacana Bem produtivo Vou deixar disponível 24 horas Fala Lucas Beleza, cara? Que legal ter você aqui também Então um alô pra... Um alô aí pro Alagoas É, São Bernardo Que é morro mesmo Tem que ser bem alto Pra pegar Sinal de internet aqui, né? Valeu galera Então até a próxima aí Espero que vocês tenham gostado É... Grande abraço aí Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau